Olá, este é o Universine e hoje eu falo do filme Ateia, suspense policial lançado nesse ano, que traz o veterano Russell Crowe como protagonista e aborda a doença de Alzheimer, um transtorno neurológico grave que faz com que os pacientes percam as funções neurais e a memória de acontecimentos. Além do filme, vamos discutir o que é ficção e o que é realidade sobre o Alzheimer. Então, pega sua pipoca e senta na poltrona. Agora eu tenho become death, o destruidor do mundo. Aqui é Johnny! Eu sou um mudador de mudança, como nós somos. Lá! Você nunca pensou sobre morrer? A teia conta a história do detetive Roy Freeman, vivido por Russell Crowe, ator que ficou famoso no início dos anos 2000 por viver Maximus no filme Gladiador, de Ridley Scott, papel que lhe rendeu o Oscar naquele ano. Esse período do início dos anos 2000, inclusive, é a época mais interessante de sua carreira, por ter estrelado, além do Gladiador, também o suspense O Informante e o drama Uma Mente Brilhante. De lá pra cá, Russell Crowe viveu altos e baixos na carreira, com papéis que não são lá muito bem recebidos. Em Ateia, Roy Freeman é um policial aposentado que sofre do mal de Alzheimer e passa por um procedimento científico experimental, que consiste em dar impulsos elétricos dirigidos ao cérebro para fazer as redes neurais criarem novos caminhos e, com isso, recuperar a memória. Após o procedimento, o que acontece é justamente um evento desafiador para a mente do detetive. Um homem condenado à morte por conta de um assassinato investigado por ele no passado o procura para que possa provar sua inocência. Roy parte, então, em uma jornada para descobrir o que realmente aconteceu por detrás daquele caso, de alguma forma tão esquecível quanto tantos outros. Fora da ficção, a doença de Alzheimer é um mal que acomete até 30% das pessoas acima dos 85 anos de idade. Nós fomos ao Hospital de Clínicas da UFPR para conversar com a médica geriatra Geraldine Guimarães a respeito do assunto. Normalmente começa após os 65 anos, mas a gente tem casos que começam antes disso. A gente sabe que é um acúmulo de proteínas no cérebro. As proteínas beta-amiloide e a proteína tal. Agora, o porquê que ela acumula, a gente ainda está estudando. O queixo vai ser a perda da memória, né? Principalmente para a memória recente. Às vezes o paciente não vai lembrar o que comeu no café da manhã, mas ele vai te contar o detalhe de casamento dele que aconteceu há 30, 40 anos atrás. Eles também vão ter dificuldade, às vezes, de encontrar palavras ou de concluir um pensamento. Dificuldade para localização geográfica, no tempo, para lembrar de algumas pessoas. Do ponto de vista técnico, a criação de um ambiente sombrio, feito com relações frias e personagens com segundas intenções, é um bom aspecto do filme. A ideia de filmar usando lentes grande-angular resulta no interessante efeito de distorção da imagem que procura traduzir visualmente a estranheza que se passa com a mente do detetive que vai, aos poucos, se lembrando de detalhes do caso. Já do ponto de vista da condução do enredo, não espere grandes novidades com relação ao gênero. Diversos marcadores próprios do suspense são minimamente bem executados, com a criação dessa atmosfera obscura, com segundas intenções e histórias narradas de forma não-linear. Afinal de contas, a própria memória e como ela pode nos enganar com o passar do tempo é a grande temática do filme. No mundo real, essa é uma das características do mal de Alzheimer. Porém, mais pelo lado do esquecimento que, necessariamente, por uma melhora significativa na lembrança do paciente. O paciente teve uma infecção, às vezes uma morte no familiar, alguma coisa. É como se a doença descesse um degrau na escada. Às vezes, eles voltam para esse degrau anterior. Às vezes, não. Às vezes, eles descem como se fossem dois, três degraus, eles retornam um. Isso é de paciente para paciente. A gente não tende assim, aí esse paciente do perfil X volta para o anterior. Alguma coisa eles acabam recuperando. Em Ateia, o tratamento a que se submete o detetive Roy Freeman vai surtindo efeito aos poucos ao longo do filme. Isso faz com que vários detalhes do passado venham à tona no caso que ele tenta relembrar, que envolve o assassinato de um importante professor da área de psicologia. O elenco do filme foi bem escalado e traz, além do veterano Russell Crowe, também a escocesa Karen Gillian, famosa pela série de televisão britânica Doctor Who e por viver a nebulosa no universo cinematográfico da Marvel. Também se destaca o veterano Tommy Flanagan, que fez uma série de papéis secundários, como na série Sons of Anarchy, e até contrassinou com o Crowe, o gladiador. Mas será que é possível haver algum tratamento específico com relação ao Alzheimer, como esse que é retratado no filme? O tratamento que a gente tem é para evitar a progressão da doença, melhorar a qualidade de vida dele e os sintomas comportamentais. Está se estudando como imunoterapia para ver se o organismo consegue ir lá remover essa proteína, identificar, mas a gente ainda não tem um tratamento que pare a doença. As pessoas matam por muitas razões diferentes. Crowe, que já há alguns anos não executa um papel de destaque na sua cinematografia, até que entrega uma atuação interessante, mas que é estragada em partes por uma trama fraca no segmento final. A necessidade de um plot que dê uma reviravolta na trama acaba soando um tanto forçada e até absurda nas cenas principais que resolvem o mistério por detrás do assassinato. E em um gênero de suspense, esse trecho, justamente que é um dos corações da narrativa, faz com que o filme todo acabe um tanto prejudicado. Aidan Cooper, que faz a sua estreia na direção depois de ter escrito filmes de ação como Assassin's Creed, parece não ter uma visão firme para fazer as coisas funcionarem por aqui, tornando a teia apenas mais uma produção naquela larga esteira de filmes de suspense meio descartáveis, que servem caso você queira se divertir um pouco em uma noite de sexta ou sábado. Do ponto de vista médico, como já deu para perceber, até o momento não há uma cura para o Alzheimer. Mas existem possíveis formas de prevenção e, é claro, vários cuidados para dar mais qualidade de vida tanto ao paciente quanto à família envolvida no diagnóstico. Tendo um estilo de vida saudável, atividade física, sono regular, uma qualidade da alimentação. A gente fala muito da dieta do Mediterrâneo, que é a base de folhas, azeite de oliva, aumentar os ômegas. Isso ajuda a prevenir a doença. Quanto mais você estudar, mais atividades que você estimule o seu cérebro a fazer, isso pode retardar o aparecimento da doença ou que ela apareça de uma forma um pouco mais branda. O Alzheimer ataca principalmente o familiar ou o cuidador do que o próprio paciente. Muitas vezes o paciente não tem mais aquele insight, a consciência do que está acontecendo. Ajudar o paciente a executar as tarefas, porque às vezes a gente vê assim, que às vezes até por um excesso de cuidado, as pessoas acabam não deixando mais o idoso fazer aquela sua atividade. Tentar manter uma rotina mais ou menos previsível para os pacientes, horário de comida, de tomar banho, de sono. Isso evita muita agitação, ansiedade neles. E esse foi o Universine de hoje. Se você quiser assistir outros conteúdos da UFPA e TV, siga a gente nas redes sociais e no YouTube. A gente se encontra em uma próxima viagem cinematográfica. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho